Drops, o boletim de notícia do Poltrona Pop! Vamos falar hoje de M Awards 2013 e a série que levou o prêmio mais badalado da noite. O de melhor série dramática foi Breaking Bad. Bryan Cranston, que era o favorito para levar o prêmio de melhor ator de série dramática, perdeu para Jeff Daniels, que levou por The Newsroom. Bom, Jeff Daniels é Jeff Daniels. Ator experiente, levou e não foi por sorte. É claro, ele tem talento. Mas a gente queria que o troféu fosse para Bryan Cranston, afinal de contas, a série está terminando, é a última temporada, ela está em alta. E, poxa, cara, coroaria de forma bem bacana o final da série, levando o prêmio de melhor série dramática e de melhor ator em série dramática. Afinal de contas, o Bryan Cranston é o protagonista da série, é quem manda naquilo ali, ele é o cara. E quem levou o prêmio de melhor atriz em série dramática foi Clary Danes. Isso não é novidade para ninguém, afinal de contas, desde que Homelander estreou, a menina vem captando tudo que é prêmio aí, né? E quem venceu o prêmio de melhor série de comédia foi Modern Family. Série simpática, que conta a história de famílias que, em teoria, seriam desfuncionais, porém que, na prática, existem aí aos montes. Todo mundo tem ovelhas negras e brancas na família, e ali isso é mostrado de uma forma super divertida. A gente aqui no Poltrona Pop adora Modern Family, desde o primeiro episódio. Já me ganhou de cara, então merece o prêmio. Quantas vezes eles ganharem aí é merecido. Modern Family é legal pra cacete. E quem venceu o prêmio de melhor ator em comédia foi, novamente, Jim Parsons, né? Ele que já levou em 2010 e 2011 o Emmy. Levou de novo, é o terceiro caneco dele, cara. Poxa, o cara tá levando tudo pra casa, né, cara? Ele deu uma folga aí, mas já voltou com tudo. E apesar de eu achar que ele nem estava tão bem nessa última temporada, na verdade, Big Ben Terry acho que já deu o que tinha que dar e já podia ser encerrada, né, cara? Pra que não sofra aí um cancelamento desonroso ou que não seja digno de sua altura, né, cara? Acho que já deu. Julia Louis Dreyfus ganhou por The Vip, né? A série eu não acompanho, não conheço, então não posso nem dizer do talento da menina. Sei que a Julia é muito boa, já assisti filmes com ela, é bem bacana. Eu ainda não assisti, então não vou fazer julgamento de mérito aqui. Parabéns, Julia. Não deixe de se inscrever no canal e de curtir nossa fanpage no Facebook. E só pra avisar, neste sábado e domingo, nós estaremos no evento Anime Ação que vai rolar em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. O endereço e o link pro site do evento estão aqui na descrição do nosso vídeo e lá você pode conferir maiores informações. Agora é o seguinte, você tem que ir no evento Anime Ação, sabe por quê? Porque vai rolar uma palestra com os cinco dubladores principais de Os Cavaleiros do Zodíaco e a da própria deusa Atena. Legal, hein? Te vejo lá!